Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre como passar por uma prótese provisória de uma maneira mais econômica para o paciente. Então, ao invés de nós moldarmos e mandarmos para o protético, o próprio dentista tem condições de fazer uma transição, uma prótese provisória, adaptando a prótese antiga. Isso é muito interessante porque é mais fácil para o paciente se adaptar a essa nova condição e, ao mesmo tempo, é uma maneira mais econômica para evitar muitos gastos numa prótese provisória, para depois o paciente precisar gastar de novo na prótese definitiva. Então, eu tenho aqui um caso onde a paciente vai ter que perder alguns dentes por problemas periodontais, que é problemas gengivais, falta de osso, e ela usava essa prótese. Então, vejam, não apareciam os dentes e aí você vai fazer com que nós vamos adaptar essa prótese. Aqui, nós vamos fazer um modelo, moldar sua boca e adaptar a mesma prótese que ela tem nesse modelo. Só que como ela vai perder alguns dentes, a prótese vai ficar com jogo, vai ficar muito instável. Então, eu vou aplicar um acrílico aqui nessa região, formando ali um céu da boca, aqui, para dar mais estabilidade para essa prótese. E aí, eu também vou começar a trabalhar nessa musculatura que está muito flácida, os dentes estão muito pequenos, a boca está muito murcha. E como é que isso é feito? Eu asperizo um pouquinho e coloco umas lâminas, uns dentes de acrílico maiores aqui na prótese dela. E fixo aqui, vou fixando aqui na prótese, os novos dentes ali. Vai continuar sendo uma prótese provisória, mas à medida que eu for extraindo os dentes, eu vou acrescentando agora nessa prótese que tem o céu da boca e que está com a estética melhor, muito mais estável. E aí, quando cicatrizar bem a região que eu extraí, aí sim a gente vai fazer a prótese nova para o paciente. Então, evita ir para o laboratório, evita o paciente ter que trocar a prótese antiga dela para uma provisória, aí vai ter o custo da provisória e depois fazer a prótese nova. Então, dessa maneira, olha que interessante aqui, o paciente chegou assim e sem ir para o laboratório, nada, lá no consultório, nós conseguimos uma estética já melhor, aparecer um pouquinho mais de dente. É lógico, ainda não vai ser essa estética definitiva, porque eu peguei uns dentes e tive que colocar na posição parecida que estava antiga. Mas na próxima já é uma referência para aumentar um pouquinho mais o dente, um dente um pouquinho mais largo. Mas já começou aí o que a gente chama de terapia, né? Que é trabalhar nessa musculatura com a própria prótese do paciente. Então, essa é uma maneira do dentista ajudar o paciente a evitar ter que fazer prótese provisórias, aumentando o seu custo, para que o paciente sobre mais dinheiro, para ele poder fazer efetivamente a definitiva, que é o que interessa ali. Então, esse tipo de trabalho feito no consultório, permite agora que nós vamos modificando essa prótese antiga e atualizando. Extrair um dente lá atrás, coloca mais um dente nessa prótese. Extrair o outro do outro lado, outra prótese. Alguns casos tem que extrair todos e transformar numa prótese total, numa dentadura. Mas mesmo assim, ela vai ser a provisória. A própria prótese antiga vai ser a provisória. E aí, depois, é só fazer a nova, mas aí os custos já vão ser bem menores, ok? Se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês curtirem. Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, aqui em inscrever-se, você pode clicar lá e você vai receber, se você clicar também no sininho, todos os meus novos vídeos com as melhores informações sobre prótese total, de uma maneira bem simples para esclarecer todas as dúvidas, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.